Antes de começar a resenha, lembrando que hoje rolou a segunda edição do podcast do 6º Round com imagens. Eu, Carrano e André, ao vivo aqui no YouTube, debatemos todas as lutas principais do UFC 300, card de cabo a rabo, ficou muito legal, e no final aqui dessa resenha eu vou deixar o link do lado, vai lá e confere até para você dar o feedback, porque a gente está começando agora o podcast com imagens. E também tem o canal de corte do 6º Round, que eu vou deixar no final da resenha o link para você conferir só o filé mignon desse podcast, se você não tiver 40 minutos, 1 hora para assistir tudo. Beleza? Vamos para a resenha. Vocês sabem que acho horrorosa a ideia do Poitam dar a meia volta imediata e lutar de novo daqui a 21 dias no UFC 301 no Rio de Janeiro. Mas quem sou eu, né? Apenas um palpiteiro de internet. O que importa é a vontade do campeão. E após churrascar de Amauril no sábado, Pereira reforçou. Quero ir ao Brasil. Meu racional é muito simples. Primeiro, o corpo não é sanfona. Tirar e botar 15 quilos num período tão curto é no mínimo imprudente. Poitam não é mais garoto. A chance de dar alguma zebra aí é bem real. E depois, o desafiante número 1 da categoria, Magomed Ankalaev, wrestler do Daguestão, é no papel o pior encaixe técnico da vida do brasileiro. Um cara com só 3 anos de MMA precisa de tempo. Pelo menos um campeão completo para se adaptar ao estilo oposto. Tem mais. Ankalaev certamente está preparado. Há algum tempo treinando especificamente para o Poitam. Sendo que a recíproca não é verdadeira. Gente, o cara é campeão do mundo. Para que assumir tantas desvantagens e riscos? Até porque o pagamento no UFC 301 será menor do que no UFC 300. Beleza, bomba o evento, anima o nosso público consumidor, aquece o mercado. Mas a que custo? Vale a pena arriscar o cinturão para não ficar de fora da festa? Citei o Drikus Duplessis, que rejeitou o UFC 300 e certamente muita grana por não estar 100% preparado. Agora tem o caso do Armand Sarukian. Após bater Charles do Bronx, teve a luta contra o Slam Mahashev pelo título um mês e meio depois oferecida. A resposta foi não obrigado, sou o número 1 do ranking, não vou enfrentar o campeão por 5 rounds sem a preparação correta. Acontece que o Poitam apresentou outra solução, deu uma outra sugestão para lutar no Rio de Janeiro, que não desgosto tanto. E se essa luta no dia 4 de maio for contra um peso pesado? Eu nem suei no UFC 300, já mal riu, caiu literalmente no primeiro soco contra a cabeça. Não teria que tirar 15 quilos em 21 dias, meu cinturão não estaria em jogo e o adversário não seria um wrestler carrapato. De novo, se Poitam for subir de categoria, o ideal era fazer reforço muscular, preparação específica para o adversário em questão, etc, etc. Mas se ele quer porque quer vir ao Brasil, essa sugestão é menos pior do que a ideia anterior. Para deixar claro, acho que não vai rolar, tá? Primeiro porque o evento está fechado, com 13 lutas anunciadas. Depois que Poitam virou uma estrela global, não acho que o UFC o colocaria numa furada para salvar card em mercado que, verdade seja dita, não é prioridade. Terceiro, ele lutou com o dedão quebrado no UFC 300. Se você notar, Poitam nem comemorou direito, já foi com o dedo no pé segundos depois de nocautear. Aí virou sacanagem, voltar 21 dias depois com o dedo quebrado numa categoria inédita não dá, só em filme de super-herói mesmo. Nem haveria tempo hábil para a empresa promover isso, tem que gravar todos os programas, as chamadas, fazer as artes. E outra, qual peso pesado, sem campo, viria para o Brasil com 21 dias de sobreaviso matar o Poitam no peito? Enfim, melhor assim, Poitam sossega o facho, se cura e garante campo completo para a próxima rodada. Agora, e se a gente aplicar a nova ideia do cara nessa próxima rodada? Digo isso porque a mensagem passada pelo queridíssimo Magomedo Ankalaev, de novo, virtual desafiante número um dos meio pesados pós UFC 300, é irritante para não dizer revoltante. Para começar, já na madrugada de sábado para domingo, o mundo do MMA caiu na cabeça do Jamal Hill exatamente porque ele disse tudo isso aí. Disse que ia fazer e acontecer, que nocautearia, que Poitam não tem queixo, e quem comprou o discurso naturalmente se sentiu enganado. Imagina só quem acreditou e apostou seu suado dinheirinho no americano. Então, logo no instante em que acabou essa experiência furada, o Ankalaev, que é wrestler, dizer que vai nocautear o Poitam no primeiro round soa cômico. Com todo respeito, análise de cenário muito pobre. Não passa a impressão que o rapaz é dos mais brilhantes. Mas a coisa piora. Olha que gracinha. Magomedo Ankalaev, cuja maior vitória da carreira foi sobre o Johnny Walker, sétimo do ranking, quer escolher data e local. Claro, com torcida 100% favorável. Que bacana, né? Será que o nosso ilustre desafiante não tem mais nenhuma exigência a fazer ao duplo campeão? Entendo que o evento em Abu Dhabi, marcado para 26 de outubro, é muito importante. Os Emirados Árabes Unidos pagam 25 milhões de dólares por ele. Mas olha pelo lado do Poitam. Ele, que tem frequência alta, gosta de manter o ritmo de jogo, vai esperar sete meses para lutar no meio do deserto, no Oriente Médio, com o público hostil. Até gosto da ideia dele ter bastante tempo para trabalhar o wrestling e a defesa de quedas. Mas o local não é dar colher de chá demais para o adversário, que lutem em novembro no Madison Square Garden, ou em setembro na esfera em Las Vegas? Ou Poitam manda uma bela banana para o Ankalaev e vai atrás de realizar seu desejo? Como assim? Se testa no peso pesado. Agora, no meio do ano, tem duas boas oportunidades quicando. O pay-per-view de julho, na Inglaterra, faz a luta principal contra o Tom Aspinall. Tenta o inédito triplo campeonato com o campo completo na condição de franco atirador. Baixo risco. Todo mundo vai esperar a vitória do jovem 15 quilos mais pesado e a maior recompensa de todas. Aspinall já até entrou na dança. Publicou sábado foto encarando o Poitam dentro da jaula e depois disse que adora a ideia. Ou, se o UFC já tiver planos para o cinturão interino, vai rolar um grande fight night em Paris no mês de setembro. E se o Gani tá reservado pra luta principal. Mete Poitam versus Gani lá. Cinco rounds, dois strikers de elite. Um puta teste pra ambos. Seria no melhor estilo Anderson Silva, que subiu pra 93 quilos pra ver qual era contra Forrest Griffin, James Irving e Stefan Bona. E se Ankalaev quer tanto lutar em outubro na sua cidade preferida, faz o russo versus Yuri Prohaska lá. Mete até um cinturão interino enquanto Poitam se aventura que tá tudo certo. Não tem nem como chamar Poitam de corrido, porque o cara estaria indo atrás de um desafio até mais difícil. No final das contas, quem bate o martelo é o Dana White. A minha impressão é que ele não se anima muito com a ideia do Poitam peso pesado agora já. O mais provável é de fato que role Poitam versus Ankalaev. Mas se for isso mesmo, que o brasileiro, cheio de moral no momento, pelo menos negocie território neutro e a data mais conveniente pra ele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você faria se fosse Alex Poitam nesse momento? Se sacrificaria a qualquer custo pra lutar no Rio de Janeiro? Seguraria a onda e enfrentaria Ankalaev quando for? Ou forçaria a barra pra ter a experiência no peso pesado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda a gente a continuar circulando pelo YouTube. E não perde a segunda edição do podcast do Sexto Round com imagens em vídeo, né? Eu, Carrano e André analisamos todas as lutas importantes do UFC 300. Você clica no link aqui do lado pra conferir. E se inscreve também no canal de cortes do podcast do Sexto Round, que toda terça-feira a gente posta o filé mignon desse podcast lá. Clica aqui e se inscreve. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.